Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos dando uma passeadinha aqui, saindo de Ubatuba. Estamos a caminho de Aparecida do Norte, no Santuário. E eu vou filmar um pouquinho lá pra vocês também. Da região onde eu moro, que eu moro na Lagoinha, pra quem não sabe tá chegando agora aqui. Da Lagoinha até Aparecida do Norte, tá dando em torno de umas 2 horas e 40 até a cidade. Nós vamos fazer um bate-volta, nós não vamos dormir lá. E eu vou mostrar um pouquinho do passeio também, porque eu sei que tem muita gente aqui que aproveita pra visitar Ubatuba e acaba passando pra conhecer também a Aparecida do Norte. Então eu vou mostrar um pouquinho de lá pra vocês. Bora lá pro passeio de hoje. A gente colocou no Waze, Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E aí entra direitinho aqui, ó, já na área de estacionamento do santuário. Vai ter que pagar alguma taxa aqui de estacionamento. Vinte e oito reais. E olha só, pessoal, a imagem aqui. Não vou conseguir filmar muito bem a Basílica pra vocês, porque está em obra aqui, ó. Então eles devem estar reformando tudo aí por conta do dia 12, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Então eles devem já estar aproveitando pra fazer essa obra aí. E do outro lado da igreja, o Anderson conseguiu subir com o drone pra gente pegar essas imagens aqui, ó, magníficas de todo o santuário. E olha a grandeza deste santuário, gente. É muito bonito, né? Aí ele conseguiu dar um contorno aqui em volta do santuário. E lá atrás vocês conseguem ver a parte do estacionamento e uma parte que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas logo de início, como de costume, a gente faz uma parada pra ver a primeira imagem da santa que foi encontrada no rio. A imagem original de Nossa Senhora Aparecida. E partimos pra missa. A imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Bom, nós acabamos de assistir a missa. A missa começou 10h30, agora são 11h30. Nós vamos aproveitar pra almoçar. Estamos voltando aqui pra área de estacionamento. É aquela parte ali na frente, ó. É onde tem uma espécie de um shoppingzinho. Tem área de alimentação, tem lembrancinhas. É a parte mais próxima que a gente tem aqui pra procurar alguma coisa pra comer. A previsão de hoje era chuva. Como a gente lembrou que tinha cobertura aqui, ó. A gente falou, ó, vamos na Basílica, assistimos a missa. Depois qualquer coisa a gente só passaria aqui nessas lojinhas, ó. Então com chuva também dá pra vir aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia de preço, o Anderson fez o prato aqui no Sub-Service. É com direito a churrasco, tá? E eu peguei este aqui. É, nós dois juntos aí, deu 55 reais. E aqui bem ao lado da praça de alimentação, tem esses corredores aqui, ó. Que vocês encontram lembrancinhas, chaveiros, imagens da santa. Tem óculos, enfim. Tem coisas religiosas, tem brinquedo, tem de tudo aqui, gente. E olha só o que tem aqui, que pra mim é novidade, gente. Não sei quanto tempo tá, mas tem cinco anos que eu não venho aqui. Tem um bondezinho. E aí chegando aqui, gente, ó, 30 reais ida e volta. Bora lá, acho que a gente vai sozinho, hein, tá tranquilo? Olá, bom dia. A porta vai fechar sozinha, bom passeio. Obrigada. O bondezinho do Mirante. Neste passeio, você irá ter um visual deslumbrante para ti. E agora ele vai dar uma acelerada aqui. Deslumbrante aonde? Ai, meu Deus, gente, olha isso aqui. Bora, meu Deus do céu, gente. Ai, que tu gosta de olhar, não. Vai calhar, ó. Gelando, tá gelando. Ai, olha a altura disso. Nossa, que da hora. Nossa, é muito legal, gente. Olha lá a passarela. Olha lá, gente, ó. A Basílica. Basílica. Vamos em direção lá. A Basílica ali atrás. E olha só, gente. Olha o que está aqui do meu lado. Olha lá. A Basílica vai ficando lá atrás e a gente está indo então para o Morro do Cruzeiro para ver a vista daqui da Basílica. Vai, bondinho. Vem, bondinho. Vai-se embora. Chegamos aqui, gente, no mirante do Cruzeiro. Então, você pode pagar um valor de seis reais para subir essa torre, ó. E ver lá de cima. Mas a gente não quis pagar, não. A gente só vai ver a vista daqui de baixo mesmo, que eu já achei bem interessante. Tem uma cafeteria aqui, lanchonete, umas mesinhas. Vamos lá ver a vista dali da frente. A torre, gente. É aqui a vista. A Basílica lá na frente, ó. Realmente bem alta aqui. Com uma vista bem bonita, hein. E agora nós estamos voltando já sentido a Basílica. E a gente vai pegar ali a passarela com acesso lá para a igreja antiga. Olha só que vista, gente, ó. E ó que cena bonita, gente. A gente está voltando aqui para a Basílica, ó. Dá para tirar uma foto bem legal aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Ó o bondinho, ó o bondinho. Ó. E agora vamos caminhar pela passarela da fé. E aqui nessa passarela a gente encontra muito peregrinos. Pessoal que vem pagar promessa vindo lá da igreja. Aí vem de joelhos aqui até lá em cima a outra igreja. Então é uma cena assim bem comovente. Porque é difícil, hein, gente. Se chama aqui assim, ó, de concreto. E... E ajoelhando até lá, né. Mas cada um tem sua fé. Chegamos aqui no final. Aí tem umas lojinhas. Já tem água aqui para se abastecer. Hidratada a caminhada. E mais lojinhas com lembranças aqui. Nossa, tem uns pratos bonitos aqui, gente. Olha só. Olha esse aqui. Fundo de espelho. E agora a gente sobe aqui a escadaria. E lá em cima a gente encontra a igreja. Bom, a gente pegou um corredor aqui de acesso ao lado. Gente, virou um shoppingzinho ali embaixo. Tem muita coisa. E aí a gente sai numa pracinha aqui. Esse sorvete de Itú aqui é famoso também, hein, gente. E a igreja está bem ali, ó. Olha só que bonita, hein, gente. Vamos ver se está podendo entrar. Se puder, eu vou filmar lá dentro um pouquinho para vocês. E aqui na praça, a igreja direita, vindo aqui para a esquerda, descendo a rua, ainda tem mais lojinhas aqui. E se descer direto, a gente vai cair lá na feirinha. Tem bastante lojinhas também e é o caminho de volta para a igreja. Bom, gente, como esperado, hoje é um dia da semana. As feirinhas estão, as lojinhas estão fechadas. São poucas as que abriram. Está aqui sem contra de tudo. Roupa, lembrancinha, meia, cueca. São pouquíssimas que abriram hoje. Ela é gigantesca, ó. Vai direto aqui e a gente vai sair lá na Basílica. Aí, gente, a feirinha encerra bem ali, ó. De frente para essa entrada aqui. É onde é uma área de estacionamento bem grande. Que geralmente aqui fica ônibus de excursão, né. E ali estamos de volta à igreja. É com essa cena aqui, gente, ó. Com o santuário do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Que eu encerro o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.